Antônio teve covid em março do ano passado aos 74 anos. No início apenas sintomas de gripe, mas dias depois não conseguia mexer as pernas. A doença fez com que ele desenvolvesse uma condição neurológica rara, a síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que leva à perda dos movimentos. Ele precisou passar por reabilitação para conseguir fazer coisas simples, como andar, tomar banho ou comer. Hoje, recuperado, Antônio pode dizer que venceu a covid. Nem mesmo o médico experiente escapou das complicações da covid. Valdir trabalhava no Hospital das Clínicas de São Paulo quando foi infectado. Aos 62 anos, era ativo e caminhava de 4 a 5 quilômetros por dia. Ainda pedalava aos fins de semana. Com a covid, chegou a ter 92% dos pulmões comprometidos. Foram 126 dias de internação, 88 deles entubado. O alívio da alta também trouxe o desafio da reabilitação. Minha esposa que me deu uma mão inestimável na minha recuperação, os meus filhos e toda a torcida que eu tive dos meus colegas, da minha turma, da comunidade, de onde eu vivo. Então, foi muito legal. Talvez tenha sido essa força que impulsionou com que eu tivesse conseguido sobreviver. É muito bom estar visto, entendeu? É uma alegria interna inexplicável. É uma delícia.